Direto da Redação Vamos chamar Cláudia Freitas ao vivo, nesse exato momento, aqui do Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. Aqui no Rio de Janeiro, Roberto, a Polícia Federal apreendeu ontem 153 caixas de medicamentos considerados anabolizantes. Todos sem o registro da Anvisa. Esse material foi encontrado no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, que fica em Benfica, na Zona Norte da cidade. Essa operação está sendo considerada uma das maiores apreensões de anabolizantes irregulares já feitas pela Polícia Federal no Estado. Segundo a Delegacia de Repressão a Crime Fazendários da Polícia Federal no Rio, todo esse material seria distribuído a estados nacionais. As investigações, Roberto, elas ainda estão em curso. Mas, segundo a polícia, os responsáveis por esse crime devem responder por falsificação de medicamentos. Se forem condenados, podem pegar de 10 a 15 anos de detenção. E ainda o pagamento de multa. Volto com você aí no estúdio. Cláudia, muito obrigado. E a gente vai acompanhando aqui. Tá bom, querida? Obrigada, Roberto. Bom dia pra você e pra todos. Obrigado. 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 Obrigado.